Comunidade Aldeia São José e Métilaram realiza evento de esporto onde comemora o aniversário de consulta popular 30 de agosto. Jogo torneu-nei, iniciativa rássica, mas hoje comunidade Aldeia São José e Métilaram, Suku Komoro, posto administrativo Dom Aleixo, organiza onde celebra o aniversário de consulta popular nhan e o aniversário de consulta popular nhan e o aniversário de consulta popular nhan. Além de negros, criamos amizade entre o bairro Ida e o bairro Celuc, onde aceita lento, jovem turinian, liu-liu e a área de esporto futebol nhan. Jogo torneu-nei, oficialmente aloca diretamente, hoje a autoridade local, Suku Komoro e o Rico da Costa de Juz, no reta na companhia, hoje se feia aldeia São José e Métilaram, namos representante e na Namasira. Suku Komoro e o Rico da Costa de Juz prometem, evento neba futuro, se continuo realizando na Fatin, onde relembra ricas histórias de nebe, mas acontece o ano e o tempo passado. E tem realizado evento de ne, tinan, tinan, se continuo na Fatin. Para isso, pelo menos, o ano e o ano e o ano e o ano e o ano, quando a história, a cirana bem, macá, Timor-Leste, Ia, Lulio, Ralaia e Bahia, consulta popular nhan, 30 de agosto, vai ter na geração de tira. A geração tira a tua irmã e tem que banharte tu ir na Fatin. Boa cirana bem, mas acontece o jogo de amizade, no ano e o ano e a gente tem que ir na aquela luta, vai ter intercâmbio, suco, atuou suco, suco, comor, o baricamente ou, o suco, o ser, não é, até que a suco, o barac, deve, maciina, e, em, em, e, o clube, e, então, eu, como refere-se à reta de apoio de fundos de Roma, que se parte do governo, mas apoio de nossa comunidade de Sirã. Nós somos o Danilo, e nós somos a suporte do Estado, e a comunidade de Rássia, e nós somos o Danilo, e nós somos a suporte do Itutuã-Ituã, e nós somos o torneio de 30 de agosto. E a Sorin Seluc, representante de Inanaman, da aldeia São José, a emetilaram. Marito da Costa reconhece evento importante a Tebez, para o jovem Sira, que se celebra uma consulta popular 30 de agosto, para o Tine-Ninê. Evento importante a Tebez, para o jovem Sira, também o Itutuã-Itu celebra uma consulta popular 30 de agosto, no Nê, evento que se celebra, que se celebra uma consulta popular 30 de agosto, e tem líder histórico Sira, e tem amã, e tem amã, e tem amã, e tem amã resistência, Sira, e tem alohela. Loura, oin loram, e tem o totu, jovem, catuas, feric, e tem a senta, e tem a liberdade, e tem a independência, também, e a processo na roquida. história, e oitam, e tem, ali em Sira, e bem, participa, e essa principal intervenção tenha, e em que ele, até, Vamos lá. 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 Vamos lá.